TVE apresenta o especial de final de ano com Elton Saldanha e os seus convidados. Elton, vamos ao Tio Tio Tio! Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. Galvão Nativo, domingo, 8 da manhã.